Já no Cote, antigamente a gente fazia muita situação relacionada, vamos supor, a tráfico de drogas. Já tive algumas situações assim no norte. Uma vez nós fomos para o Acre, que tinha... Teve uma época que no Peru o presidente era o Fujimori e tinha a lei do abate. Então o que acontecia? Eles não passavam, não sobrevoavam com o avião, trazendo droga, passando por cima do Peru para chegar ao Brasil. Então eles vinham a pé, algumas vezes nessa situação específica, eles vinham com um sendeiro luminoso, que era uma guerrilha que existia no Peru, e vinham a pé e traziam para o lado do Brasil, e aí vinha um avião e pegava em território brasileiro. E teve uma situação dessa que foi lá no... Pô, cara, eu sei que... no Rio Purus. Era no Rio Purus, lá no fim do mundo. Pense num lugar longe, cara. Tu ia de avião, o avião parava assim, tipo, no meio do campo de futebol, aí descia num vilarejo, né, cara? E aí, pô, tinha um prosseguimento para a gente dar numa situação que a gente ia... Tinha uma informação de que os caras iam pegar uma cocaína que o pessoal ia trazer para o lado do Brasil e ia chegar um pessoal de São Paulo para pegar essa cocaína. Aí, beleza, fomos de avião até lá. A situação do Purus, acho que tem que ter uma base do exército, um posto avançado do exército lá. Mas isso tem muito tempo, não sei como é que está atualmente. Isso é Acre, você falou? É Acre, é Acre. E aí, nós fomos para lá e daí destacou uma equipe para ir no mato. Nós pegamos uma aeronave, um helicóptero, se eu não me engano, na época era um superpumar do exército que largou a gente em determinado local. E o resto a gente ia fazer caminhando, né, para até chegar na pista e esperar o pessoal vir com o avião para a gente dar o bote. Massa, beleza. A princípio, o aleijamento era um superpírito. A princípio, tudo bonito. Estava lindo, irmão. Quantos eram a equipe, Zé? Cara, a equipe, nós éramos cinco. Pô, pô, o que equipe que eram? Quatro do Cote e um antigão do Acre. Legal. Né? Inclusive, o Julião estava nessa comigo aí. Eu sei que da equipe do Cote era eu, Julião, Malheira e Alessio. Eu tô achando que o Julião também contou essa história. Como é que a pessoa vai falar? Minha irmã... Vamos ver o que você tem a dizer agora. Eu digo o seguinte, eu já tive o privilégio de ter participado de muitas operações no Cote nessa época e de alguns combates. Mas eu costumo dizer que a pior operação que eu participei do Cote foi essa do Rio por hoje, irmão. É mesmo? Foi. Essa foi terrível. Porque nós começamos a andar, aí o antigão do Acre falou, não, aqui tem um varadouro, vamos por aqui. E naquela época você tinha um GPS, mas o GPS não pegava como hoje. Você precisava de cinco satélites pra pegar o GPS. E como a mata é mata densa, é fechada, é difícil se ele arranjar algum lugar na clareira. E em determinado momento, quando o helicóptero soltou a gente, o antigão falou, não, vamos por aqui que é um varadouro, nós vamos chegar lá. Aí ele pegou ali, que ele largou a gente numa clareira, o helicóptero pegamos, não, beleza. Tá aqui, mas o direcionamento é esse, vamos embora. E liando a pipa, vamos andar, vamos andar, vamos andar, vamos andar, e andamos pra caramba. Falamos, não, nós vamos demorar o quê? Umas cinco horas caminhando pra chegar lá. Meu irmão, chegou o final da tarde, ele falou, pô, não tô vendo nada, tem nada. Aí arranjamos um lugar pra pegar o GPS, meu irmão, a gente tava muito mais longe, bem mais distante do que a gente devia estar. Sabe, a gente pegou rumo totalmente pela... E aí começa a dar tudo errado, né, irmão? Começa a dar tudo errado. Aí daqui a pouco... A moral baixa. Porra, a moral baixa. Aí daí entra uma frente fria no Acre, cara. Quando eu falo pra ele, eu falo, meu irmão, eu passei um frio no Acre, não acredito. Mas lá tem uma época que entra uma friagem braba, braba. Nós demos o azar de estar justamente nessa friagem, irmão. E aí foi um tal de começar a cair um GPS e quebrar. Isso aqui resumindo a história, irmão. Nós passamos cinco dias perdidos na selva. Tivemos que ir depois num homem ponto, homem passo e homem bússola no meio da selva amazônica que é só socavão, né? Um sobe e desce, um sobe e desce. E homem ponto, homem passo e homem bússola até arranjar um local onde nós conseguimos ver uma... Pasto. Pasto, né? E a gente sabia que essa fazenda da Califórnia tinha pasto. Tinha, há muito tempo atrás, tido uma criação de gado lá. Então, na hora que o negocio, no meio de uma selva, encontrou pasto, falou, porra, bacana. Estamos perto da fazenda. Pô, teve que voltar às origens da navegação. Meu irmão, homem ponto, homem passo e homem bússola. E nós tivemos uma sorte, porque o Alessio, na época, tinha acabado de voltar de um curso na Colômbia. Era um curso voltado às FARC. Então, o moleque estava voando baixo, sabe? Porra, não dizer que foi o Alessio que tirou a gente daquela roubada, irmão. O Alessio é a nossa brabeza, sabe? Mas, meu irmão, você caminhava assim o dia todo, na hora que dava ali, que começava a escurecer na selva, quatro e meia, cinco horas da tarde, meu irmão, você montava a sua redinha de selva ali, normalmente no lugar onde tinha água próximo, meu irmão, e dormia, e dormia ali, sei lá, de fazer uma comida com o que tinha. Aí dormia ali de volta de sete horas da noite até uma da manhã e ficava até uma hora da manhã rezando, podia clarear, você começar a andar novamente, né, irmão? Saí daquela porra novamente. Aí vambora, vambora, caminhando, acordava, caminhava, e foram cinco dias isso aí até a gente chegar. No último dia que a gente chegou, que arranjou, eu saí com, daí vim lá o Capim, né, pra cá, falando, beleza, vamos fazer um recuo. Peguei mais um, acho que foi eu e Julião, e fomos fazer um recuo. E beleza, já falando, não, nós estamos perto. Aí já conseguimos se situar mais na região. Beleza. Aí começamos, descansamos, pegamos a mochila no outro dia de manhã e começamos a andar. Aí eu dei a sorte, sortudo pra caramba, né, irmão? Eu e a Alessia ficamos num ninho que se chama Caba, cara. Caba são uns marimbondos desse tamanho aqui, cara. E nós entramos bem no ninho, bem no meio, fomos passar uma folhagem, estava no meio do ninho das Caba, meu irmão. E eu, meu irmão, e foi, pá, país negro, eu pareci um tio carramanho, crioulo, sabe, meu legro ficou desse, lá no meio da selva, meu irmão. E, porra, assim, a gente só tinha o nosso material de socorro. Corrismo, que naquela época era muito menor do que a gente tinha hoje, né, cara? E, pô, e já preocupado de, pô, de não dar glote no feio. A beça de uma beça mãe? Porra, hein? Ficou uma beça de chucar a mãe, irmão. Ficou braba. Mas, beleza, conseguimos, chegamos lá nessa situação e encontramos a pista. E aí vem outros problemas, né, meu legro? Foi nessa hora aí que o Julião quis fazer um procedimento. Pô, o Julião queria furar minha garganta, cara. Julião é muito meu irmão, né, cara? Meu irmão do coração, Zona. Mas ele preocupado comigo, cara, assim, de, pô, deu, porque eu sou um pouco alérgico, né? Mas eu sempre levo um fenergão, alguma coisa assim, que eu já sabendo disso, né? De fechar a garganta. E o Julião já, não se fechar, eu já vou meter o canivete aí pra você. Vai meter o canivete aonde, né? Na minha garganta não, meu camarada. Pô, calma, eu tô lúcido, não tenho esse papo não. Mas aí, mas tu vê, né, cara? A intenção do cara é de te proteger, de cuidar de você, né, velho? Pô, bom demais. Vamos arranjar uma pista. Paramos na pista, ficamos lá, montamos uma... Um acampamento na pista. Pô, desculpa aí.